E ainda no final de semana, no domingo, dia 2 de julho, Guaxupé sediou a primeira edição do Volksfest Guaxupé. Fruto da parceria entre o Volksklub Guaxupé, a Autojaveículos e também a Prefeitura de Guaxupé. Mais de 150 carros provenientes de diversas localidades da região embelezaram as ruas da cidade, em especial o local. O evento aconteceu no Parque da Mogiana, proporcionando aos participantes a oportunidade de apreciar a exposição dos veículos e participar de sorteios de brindes ao longo de todo o dia. Destacam-se as premiações concedidas no evento. O prêmio de carro que veio de maior distância foi conquistado por um veículo da cidade de Cravinhos, no interior de São Paulo. O carro mais antigo presente no encontro foi um Fusca 1962 de Guaranésia. Além disso, o grupo Reumatismo de Mococa foi reconhecido por ter a maior quantidade de carros presentes no evento. O evento contou com praça de alimentação e também shows durante a manhã e a tarde de domingo. Parabéns aos organizadores e vida longa ao Volksklub Guaxupé.